Estamos mais uma vez para abordar ainda no Enem o tema Sociedade e Natureza. E hoje nós vamos falar sobre a formação do planeta Terra. Bom, a teoria científica que dá base à formação do planeta é a teoria do Big Bang. O planeta Terra teria se originado a partir de uma grande explosão. Já foi comprovado pela física que quando você tem um grande ponto de energia, você pode ter a expansão dessa energia. Os fragmentos maiores atrairiam os menores, os maiores e os menores, assim a consolidação dos astros. Hoje o planeta Terra faz parte do Sistema Solar, que é composto por oito planetas. Entre eles, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que seriam os planetas rochosos, ou seja, os planetas formados por rochas. E os outros quatro seriam os gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembremos que no Sistema Solar nós temos uma estrela, o Sol, que é aquele que dá origem à luz para todo o sistema. E é a partir desse Sol que é possível ter a vida no planeta, a partir dessa energia solar, sim? Bom, mas nós vamos especificar o nosso planeta, o planeta Terra. Vamos entender como então ele se formou ao longo desse tempo, sim? Percebam, esse evento teria ocorrido há cerca de 15 bilhões de anos atrás. E ainda teria demorado cerca de 10 bilhões para o planeta Terra começar a se formar, pois o planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos. Por isso que o tempo do planeta é um tempo diferente. É um tempo que a gente chama de tempo geológico, que é dividido em eras e essas eras dividem em períodos ao longo desses 4,6 bilhões de anos. Bom, e o que aconteceu ao longo desse tempo? Nós tivemos a formação interna do planeta. Para entender melhor, podemos imaginar um ovo. Por exemplo, qual é a camada externa do ovo? A casca, sim? Pois aqui no nosso planeta, a nossa casca é a crosta terrestre. Em relação ao ovo, a casca é fina. Em relação ao planeta, a crosta também é bastante fina. Ela tem cerca de 60 quilômetros de espessura. Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos. Mas o raio do planeta é de 6.370 quilômetros. Portanto, esses 60 quilômetros da crosta é algo realmente muito pouco espesso. A nossa crosta, ela é formada por rochas, sim? E ela é dividida em crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental também é chamada de sial, porque tem como principais componentes silício e alumínio. Já a crosta oceânica é conhecida como cima, porque é formada por silício e magnésio. Esses seriam os principais minerais encontrados na crosta terrestre. Mas, de qualquer forma, como eu disse, o nosso planeta é formado por rochas. E rochas são agregados de minerais, aglomerados de minerais. E nós temos apenas três tipos de rochas que formam todo o nosso planeta. A primeira é a rocha magmática, também chamada de ígnea, pelo próprio nome, ela vem do magma. A rocha magmática, ela pode se solidificar no interior da Terra, sendo chamada de intrusiva ou plutônica. Ela também pode se solidificar no exterior da Terra, conhecida como extrusiva ou vulcânica. Então, entendo. A rocha intrusiva se solidificou no interior da Terra. E por processos muito lentos, ao longo do tempo de formação do planeta, essa rocha vem parar na superfície. Sim, por exemplo, o granito. O granito é uma rocha plutônica. Se solidificam por processos muito lentos, de resfriamento. E, portanto, conservam seus minerais a olho nu. O granito, por exemplo, você consegue visualizar os três minerais principais. O preto, que é a mica, o rosa, que é o feudo espato, e o branco, que é o quartzo. Porque se solidificou lentamente. Em geral, as rochas plutônicas também são muito resistentes à erosão. Já as rochas extrusivas ou vulcânicas, vêm a partir da lava do vulcão, que se solidifica aqui na parte externa do planeta. O basalto é um exemplo. Como esta rocha veio a partir de um material fundido, derretido, eu não consigo visualizar os minerais a olho nu. O basalto tem uma cor escura e todos os seus minerais estavam juntos ali, sem eu ter a identificação deles. Pelo menos, não a olho nu. Mas, com certeza, essas rochas vão dar origem a solos muito férteis. Ok? Temos também as rochas sedimentares. O qual o próprio nome já remete à sua origem, a partir de sedimentos, de restos de outras rochas, que vão se desgastando, vão se depositando e, ao longo do tempo, se solidificam. Por isso que as rochas sedimentares são as únicas que podem manter fósseis. Ou seja, restos de animais e vegetais, restos orgânicos que se conservam nesse tipo de rocha. Assim, as rochas sedimentares são as únicas onde eu também vou encontrar combustíveis fósseis. Petróleo, carvão mineral e gás natural. E, por fim, nós temos as rochas metamórficas. Pelo próprio nome, remete à ideia de metamorfose. Portanto, é uma rocha pré-existente que sofre pressão, temperatura ao longo do tempo, mudando sua composição mineralógica, mudando a sua estrutura. E, portanto, se torna uma rocha metamórfica, como é o caso do gnaice. O gnaice é uma rocha metamorfizada a partir do granito. Ok? Então, essas são as três tipos de rocha que compõem toda a crosta do planeta, toda a camada externa, que, apesar de ser fina, é a mais importante. Afinal, é onde nós temos a vida no planeta. A origem dos continentes começa a ser discutida no início do século XX. Havia um geólogo alemão, conhecido como Alfred Wegener, que sugeriu as primeiras teorias em 1915, quando ele publicou o seu livro A Origem dos Continentes e Oceanos. Wegener já havia percebido o formato dos continentes, como em alguns lugares nos parecem peças de quebra-cabeça que estariam separadas. Por exemplo, a América do Sul e a África. Realmente nos parecem que havia uma consonância entre elas, sim? Também já tinha notado a existência de animais fósseis em lugares longínquos. Por exemplo, na América do Norte e na Europa. Espécies comuns, avestruz na África, a Ema no Brasil, como é que seria possível espécies tão parecidas estarem em lugares tão longínquos? Ao momento que ele foi para uma viagem na Groenlândia. E lá ele reparou o movimento dos icebergs, que se quebravam e começavam a se separar. Nesse momento ele teve um estalo, uma ideia, falou, tá aí, eu acho que um dia o continente for a um único só. E ao longo do tempo, esse foi se separando. Deu o nome dessa teoria, de teoria da deriva continental. Onde um dia a Terra for a uma única, Pan-Géia. E esta Pan-Géia se separou. Pan quer dizer tudo, Géia quer dizer Terra. Lembremos, se nós temos um continente único, nós também temos um oceano único. E deu o nome a esse oceano único de Pantalaça. Bom, ao longo do tempo, então, a Pan-Géia foi se fragmentando e foi formando novos continentes. Pessoal, 1915. É claro que não deram crédito às ideias de Wegener. Até porque ele não tinha como explicar como é que o continente poderia estar se separando. Então, praticamente ninguém acreditou muito em suas ideias. Só foram retomadas em 1956. Quando, especulando o oceano Atlântico, criaram a teoria da expansão dos oceanos. Percebam, na década de 50, iniciaram algumas explorações no fundo oceano. Então, imaginemos que esse seja o oceano Atlântico e, no fundo dele, nós tenhamos os sedimentos que estão compostos no assoalho, no chão oceânico. Como que se pesquisava isso? A partir da draga, que é uma ferramenta que recolhe o material no interior, que é uma ferramenta que recolhe o material no fundo do oceano e traz para a superfície para ser analisado. Com isso, os pesquisadores descobriram duas coisas extremamente importantes. Primeiro, que os sedimentos do meio do oceano seriam mais recentes que os da borda do oceano. Segundo, que eles ocorriam concomitantemente de leste a oeste. Então, vamos ter como base que aqui eu estou me referindo ao fundo oceânico e cada cor são os sedimentos. Então, percebam que o verde seria mais recente que o cor de rosa, que é mais recente que o amarelo, que é mais recente que o azul. O azul seria o sedimento mais antigo. E ainda, eles ocorreriam concomitantemente de leste a oeste. Nesse momento, eles pensaram e falaram, caramba, é possível que o Wegener estivesse certo. Por quê? Com essa descoberta, inferiram que era possível que houvesse um afastamento no fundo do oceano. E com esse afastamento, você teria saída de material. E claro, em contato com a água, você solidificaria. Ao longo do tempo, de novo afastamento, de novo saída de material. Afastamento, saída de material. Afastamento, saída de material. Ou seja, como se funcionasse uma esteira rolante. Os oceanos se ampliaram. Os oceanos se abriram. E se os oceanos se abriram, é possível que um dia os continentes fossem um único. Tudo bem? Então, entenda. Se cada camada, se cada parte está indo para um lado, eu tenho saída de camadas que solidificam. E ao longo do tempo, com a abertura novamente dessa fenda, novamente outra saída de material. E é natural, então, que os sedimentos da extremidade sejam mais antigos que o meio. Criaram, então, a teoria da expansão dos oceanos. Os oceanos se ampliaram. E para explicar esta teoria, ainda sugeriram a teoria da tectônica de placas. Ou seja, que o planeta, a crosta estaria dividida em placas. E essas placas estariam se movimentando sob o manto. Tal do mosaico fluido. Ou seja, mosaico porque é dividido em placas. Fluido porque está se movimentando sobre o manto. Assim, deram o maior crédito para a teoria de Wegener. E hoje, assume-se realmente que um dia o continente único, Pangeia, existiu. E que esse, então, foi se separando até formar os continentes atuais.